Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro A Samara é bonitinha, charmosa demais Ela passa de pecinha, provoca o papai Na pecinha bem curtinha, chamando a atenção Eu vou chamar a Samara pra deitar no morro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro A Samara é bonitinha, charmosa demais Ela passa de pecinha, provoca o papai Na pecinha bem curtinha, chamando a atenção Eu vou chamar a Samara pra deitar no morro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Eu chamei a Samara pra fazer amor e ela piro Passa o dia, vem a noite, eu estou só Cada dia que passa, a salva de aumentar Passa o dia, vem a noite, eu estou só Cada dia que passa, a salva de aumentar Te quero amar como ninguém te amou Te abraçar e falar teu ouvido Te quero amar como ninguém te amou Te abraçar e falar teu ouvido E meu coração chama por você E minha vontade te abraçar e te dizer E meu coração chama por você E minha vontade te abraçar e te dizer Eu amo você Passa o dia, vem a noite, eu estou só Cada dia que passa, a salva de aumentar Passa o dia, vem a noite, eu estou só Cada dia que passa, a salva de aumentar Te quero amar como ninguém te amou Te abraçar e falar teu ouvido Te abraçar e falar teu ouvido Te quero amar como ninguém te amou Te abraçar e falar teu ouvido E meu coração chama por você E minha vontade te abraçar e te dizer E meu coração chama por você E minha vontade te abraçar e te dizer Eu amo você E meu coração chama por você Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, eu quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, eu quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o bolso cheio de dinheiro Convidei a mulherada Hoje a festa é na piscina Muita cerveja, muita cerveja gelada E a galera tá no clima Todo mundo tá dançando No som do meu paredão Já chegou o fim de semana Então nessa curtição Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, eu quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, eu quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, eu quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, eu quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o bolso cheio de dinheiro Convidei a mulherada Hoje a festa é na piscina Muita cerveja gelada A galera tá no clima Todo mundo tá dançando No som do meu paredão Já chegou o fim de semana Agora essa curtição Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, eu quero saber Eu tô largado, eu tô solteiro E o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, eu quero saber Eu tô largado, eu quero saber Com o bolso cheio de dinheiro Marcelo O ex-lividações O ex-lividações O ex-lividações Com o agente Marcelo Fabrício O ex-livida gigante Sucesso! Agora o parceiro Antônio Silva É o cara da rua presente Lula Que sempre tá com o elogênio Festa no interior Lá para a piseira Quando chego no salão Eu caio na bagaceira Tem loura e tem morena Descendo até no chão Eu pego a morena e vou fazer Mildinho, 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 Mildinho Eu vou dançar da Mildinho, Mildinho, Mildinho Mildinho, 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 Mildinho Eu vou dançar da Mildinho, Mildinho, Mildinho Mildinho, 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 Mildinho Eu vou dançar da Mildinho, 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 Mildinho Eu vou dançar da Mildinho Sucesso! Isso aqui é a Cris do Corro Bora balazar com a GG Testa no interior, é lapado, é piseiro Quando chego no salão, eu caio na bagaceira Tem louro e tem moreno, descendo até no chão Eu pego a moreno e vou fazendo Eu vou dançando a Miu-Ti, eu vou dançando a Miu-Ti Eu vou dançando a Miu-Ti, ô! Miu-Ti, ô! Mas eu não vou dançar sozinho Eu chamei uma novinha, me venho aqui Ela respondeu! Eu cheguei no forró, dou-dinho para fugir Mas eu não vou dançar sozinho Chamei uma novinha, me venho aqui Ela respondeu! Eu cheguei no forró, dou-dinho para fugir Mas eu não vou dançar sozinho Chamei uma novinha, me venho aqui Ela respondeu! Achá ele Essas divulgações Essas divulgações É o cara Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração Me perdoe se algo de errado eu fiz Não me deixe assinar O que fazer assim comigo Você quer me ver na solidão Se eu preciso farei de tudo Para ter de novo seu coração Menenei 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 Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração Me perdoe se algo de errado eu fiz Não me deixe assinar O que fazer assim comigo Você quer me ver na solidão Se eu preciso, eu farei de tudo Para ter de novo o seu coração Nenê, 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 nenê Nenê, nenê, nenê Nenê, 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 nenê Nenê, 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 nenê Oh, oh, pra ser bom tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra tora Oh, oh, pra ser bom tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra tora Oeiro, oeiro, o povo gosta do friseiro Oeiro levantando, respeito e desvanteiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do friseiro Oeiro levantando, respeito e desvanteiro Moradão! Trabalho divulgações! Oeira, 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 o povo gosta do piseiro! Oeira, 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 o povo gosta do piseiro! Oeira, 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 o povo gosta do piseiro! A galera de Caldão Nova com a gente aí! A galera de Goiânia! Puxa sem cão! Isso é crime do forró! Bora, Barlow! Divulgações! É o cara de Cadó! Bora, oeira, oeira, as teclas! Puxa sem cão! E ouvir você! A doce! Eu quero ter você! Hoje só pra mim! Enquanto isso, a gente dança sempre! Coladinho e coladinho! 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 E vem dançar com a rock, tomando estiça em dó Eu vi você, eu vi você, ouça um sol pra mim Enquanto isso, a gente dança sim Coladinho e coladinho, coladinho, oh oh 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 Sucesso! Já que é a vida do forró Valeu, meu parceiro vaqueiro O que os olhos vão ver, o coração nos sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua próxima Veja bem, não é maldade É que tem muita mulher bonita na cidade E eu tô, na flor da idade Mais, sem medo que pra mim Eu espero que você entenda Que meu amor é pelas quebra Eu não quero que você se prenda Que meu amor é pelas quebra Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Que assim é a gente O que os olhos vão ver, o coração nos sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua próxima Veja bem, não é maldade É que tem muita mulher bonita na cidade E eu tô, na flor da idade Mas, sem medo que pra mim Eu espero que você entenda Que meu amor é pelas quebra Eu não quero que você se prenda Que meu amor é pelas quebra Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta E assim é a gente Eu sinto o centro Eu sinto o centro Eu sinto o centro E assim é a gente Esse sonho é diferente Quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo Só faltava você Prepara o celular Pra gravar no Tiktok Agora no piseiro Faz aí que quero ver Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai quicando Descendo sem parar Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai quicando Descendo sem parar Esse sonho é diferente Quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo Só faltava você Prepara o celular Pra gravar no Tiktok Agora no piseiro Faz aí que quero ver Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai quicando Descendo sem parar Vai jogando Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai jogando De ladinho, de ladinho Vai quicando Descendo sem parar Olha aí Olha aí Olha aí o tomo de divulgações Essa aqui é a show E você sempre me procura Faz bem Faz bem Mas sabe tudo que eu gosto E eu tento fugir Mas eu sempre volto Você sempre me procura Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto E eu tento fugir E eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto E eu tento fugir Mas eu sempre volto Mas sabe tudo que eu gosto É o William E talão de divulgações Show dos cortes Quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha Decote exclusivo A sainha bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem pirar A feta ribitada A feta ribitada Faz que bubu gostoso Que morrinha descarada A feta ribitada A feta ribitada Faz que bubu gostoso Que morrinha descarada Desce, 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 desce O som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E desce, 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 desce O som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente Simbora aí, menino O parceiro Fabrício de Jucações De Vagem Grande e Maranhão É o parceiro de Gay World Bora tocar aí, meu rei Quando cheguei na balada Dedicaram com a lambinha Bote exclusivo Açainha bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem pirar A feta ribitada A feta ribitada Faz que bubu gostoso Que morrinha descarada A feta ribitada A feta ribitada Faz que bubu gostoso Que morrinha descarada Desce, 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 desce O som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente Isso é o sucesso Esse é o meu Eclips do forró Bora, meu cheiro de dançar Fazendo as produções E a vida Esse aqui é o Eclips do forró E o nome dele é Alertandra Bora, Jânip Vendeira Bora, Rosângela Você é minha esposa E ela foi embora sem pensar Sabendo que eu estou apaixonado Meu coração não pode aguentar Porque eu nasci só pra te amar E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado Ai, Alessandra, sei que vai chorar Arrependida me pedindo pra voltar Ai, Alessandra, sei que vai chorar A nossa cama tá pronta pra te amar Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra E ela foi embora sem pensar Sabendo que eu estou apaixonado Meu coração não pode aguentar Meu coração não pode aguentar Porque eu nasci só pra te amar E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado Ai, Alessandra, sei que vai chorar Arrependida me pedindo pra voltar Ai, Alessandra, sei que vai chorar A nossa cama tá pronta pra te amar Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Bora, Nilson Tá rolando tudo ao vivo Bora, Nessinho, compositor Bora, Leandro Guerra É o cara do farró de estar É, meu Deus É, essa aqui é a sucesso É a força, menino Meu parceiro Lobo Mau Valeu aí pela força, menino Foi convidado pra sair com uma galera E de semana a mulherada me espera Pra gente dançar, curtir e farrear Se é clipe do forró, não tem hora pra acabar Quem quiser pode chegar Pode vir que hoje tem Não vai faltar mulher A festa no meu arém Quem quiser pode chegar Pode vir que hoje tem Não vai faltar mulher A festa no meu arém Já chegou Patrícia Clarice e Aliane Clarice e Adriana Também já tão chegando Bebida liberada Cerveja tá no grau Se é clipe do forró Essa festa é moral Já chegou Patrícia Clarice e Aliane Clarice e Adriana Também já tão chegando Bebida liberada Cerveja tá no grau Se é clipe do forró Essa festa é moral, menino É, pode contratar, pai Isso é que é sucesso, menino Catia, André Só cheiro, menino Uh! Fui convidado pra sair com uma galera Fim de semana a mulherada me espera Pra gente dançar, curtir e farrear Se é clipe do forró Não tem hora pra acabar Quem quiser pode chegar Pode vir que hoje tem Não vai faltar mulher Na festa no meu arém Quem quiser pode chegar Pode vir que hoje tem Não vai faltar mulher Na festa no meu arém Já chegou Patrícia Clarice e Aliane E Alícia e Adriana Também já tão chegando Bebida liberada Cerveja tá no grau Se é clipe do forró Essa festa é moral Já chegou Patrícia Clarice e Aliane E Alícia e Adriana Também já tão chegando Bebida liberada Cerveja tá no grau Se é clipe do forró Essa festa é moral É, será que é o sucesso divino Falou todo especial Para os meus pais Toda maroca Seu bom de grudar ativa As flores dos velhos Achou, menino Fala sucesso aí, meu rei O parceiro esperdão Tá com mais Nossa senhora Chego na balada Tô botando pra morrer Eu chego na balada Tô botando pra viver Eu chego na balada Tô botando pra adorar Pra adorar, pra adorar Eu chego na balada Tô botando pra morrer Eu chego na balada Tô botando pra viver Eu chego na balada Tô botando pra adorar Chamei essa menina Ela me vie. Pronto. Ela me churra. Ela soube, ela mexe, ela regrava demais. Estou chegando a sua cintura, olha só como ela faz. Cheguei na balada, botei a intra, pève本ê. Cheguei na balada, botei a incentiva pra beber. Cheguei na balada, botei a intra, potec popular. Cheguei na balada, botei a Huntington ver. Cheguei na balada, botei a intra. Cheguei na balada, botei a montainha… É, meninos, aqui é a clipe do forró, chega a vir nessa classe, ó E vem, passaram o ícone de divulgações Chego na balada, botele é pra moer, chego na balada, botele é pra beber Chego na balada, botele é pra adorar, adorar, adorar Chego na balada, botele é pra beber, chego na balada, botele é pra moer Chego na balada, botele é pra adorar Chamei essa menina, levei ela pro salão Dança até rima, julgando ela até o chão Ela sobe, ela desce, ela é boa demais Chego na salsinha, tua roupa, só como ela faz Chego na balada, botele é pra moer, chego na balada, botele é pra viver Chego na balada, botele é pra adorar, adorar, adorar Chego na balada, botele é pra moer, chego na balada, botele é pra viver Chego na balada, botele é pra adorar, botele é pra adorar Pode contratar, papai, que isso aqui é sucesso, é show Clips do forró De morar Para o meu William Dois chaminhos Galatasoles Tá achando que tiraram de nós Tchau 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 Tchau